Há 10 anos o Hospital da Mulher de Arasatuba mantém em atividade um banco de leite. A unidade, que hoje atende 40 municípios da região, ganhou um motivo a mais para comemorar. A premiação na categoria Ouro pela Excelência em Bancos de Leite Humano. O certificado, concedido pela Fiocruz, levou em consideração os padrões de processamento e pasteurização do leite. Graças a Deus, mais um ano nós recebemos a certificação Ouro. Que é a Excelência em Processamento de Leite. Então é um prêmio concedido pela Fiocruz. Eles fazem uma avaliação de todo o processamento do banco de leite, principalmente do processo de pasteurização. E aí a gente vai fornecendo os dados durante o ano. E aí sempre, uma vez por ano, eles convocam os bancos de leite que concorreram a essa premiação. E que vão até São Paulo, lá na Secretaria da Saúde, para receber o prêmio. Durante visita ao banco de leite, o vereador Gilberto Batata Mantovani, que é autor do projeto de lei que criou a semana de incentivo ao aleitamento materno no município, elogiou a premiação. Nós temos um banco de leite aqui de qualidade, um banco de leite que foi criado há 10 anos, 2006, fez 10 anos da criação desse banco de leite. E essa equipe, a coordenadora, através da Gesiela, ela vem fazendo um trabalho muito importante dentro desse processo, que é a questão da amamentação. Nós todos sabemos da importância, você que está nos assistindo, mães, a importância da amamentação até os seis primeiros meses de vida da criança é fundamental para o resto da vida do ser humano. O aleitamento materno é essencial para os bebês nos primeiros meses de vida. E o sucesso de todo esse trabalho depende da conscientização das mães sobre a importância da doação. É um chamamento diário que a gente faz para as mães que produzem leite em excesso, para não jogar esse leite fora. Sempre eu falo que o leite é a seiva da vida, é o leite que salva vidas de bebês prematuros. Lembrando que a doação é um ato voluntário, então nós precisamos muito da conscientização das mães que tiveram bebês, né, para essa doação. E também eu gostaria de ressaltar que a mãe, ela não precisa sair de casa para fazer essa doação. A equipe vai até a casa, tanto para fazer a entrevista, para ofertar o material para a coleta e depois também para pegar esse leite uma vez por semana.